A HVM Incorporador está lançando o Empreendimento Downtown, um prédio localizado na região central de Campo Grande. E o JD1 está aqui na cerimônia de lançamento desse empreendimento. Explica pra gente o que é o Empreendimento Downtown. O Empreendimento Downtown é um prédio de estúdios. A gente tem 240 unidades de estúdios, de metragem entre 37 e 52 metros quadrados. O apartamento de 52 pode ser de dois dormitórios também, é um pouco mais flexível. E o 37 é um estúdio mesmo, empreendimento completo, área de lazer super moderna, com academia, com spa, com co-working, um espaço exclusivo pra creators também, onde o pessoal pode lá fazer seu conteúdo, tem estrutura pra isso, então tá bem interessante. O nome é Downtown, tem a ver com a localização, é uma estratégia? Tem, tem tudo a ver, porque eu acho que o maior atributo do empreendimento, e de fato do Downtown, é a localização dele. A gente tá num bairro hoje que tem mais recursos da cidade, que é o Jardim dos Estados. Você tem ali ótimas clínicas, colégios, comércio em geral, lojas, boutiques. Então você tá super bem servido de serviços. E você também tá um passo, você tá muito pertinho de outras regiões da cidade. Por ali é muito mais fácil você se locomover, se deslocar pra outras regiões. Então acho que é o maior atributo. Inclusive você pode fazer muita coisa a pé dali, né? Isso é muito interessante. E de onde surgiu a ideia de fazer esse empreendimento? A ideia surgiu a partir de um outro case nosso, que é o Vertigo Premium Studios. Que teve muito sucesso comercial na época. E foi uma coisa que a gente acredita que foi até um divisor de águas no mercado, porque é um produto menor, onde o Campo Grandense não tava acostumado, por ser um pouco disruptivo. A gente não quis na época lançar outro, porque a gente não sabia como é que o público ia agir. E foi um sucesso comercial, mas a gente queria ver como o empreendimento ia performar. E aí depois de performar, depois do prédio estar ocupado e amadurecer, a gente percebeu que, tanto pros investidores quanto pros usuários de fato, o Vertigo se mostrou um ótimo empreendimento, né? Rentável e muito conveniente, de alto padrão. A gente usou a mesma fórmula e falou, pronto, então o produto tá maduro, funcionou bem, tá na hora da gente levar mais alguma coisa nesse mesmo formato pra cidade. E a gente desenvolveu o Downtown. E quais os planos futuros da HVM? Olha, a empresa tá num momento bom, tá num momento de amadurecimento, a gente tem bastante produto, hoje a gente tem quatro empreendimentos em fase de obra, vai entrar o quinto agora, que é o Downtown, que a gente acabou de lançar. Eu diria que tem mais produto de alto padrão vindo, a gente também tá desenvolvendo uma coisa no formato de empreendimento comercial, tem os condomínios Clube com a marca Viva House, tem bastante coisa pra rolar, a gente tá bem ansioso pra falar, por enquanto a gente não pode soltar muito por questões comerciais e até legais, mas o momento é bom, o mercado tá comprando, a marca vem sendo desenvolvida há 12 anos e a gente tá bem animado. Mike, quando você entrou no empreendimento, você já sabia que ia ter premiação? Não, eu entrei justamente pensando em vender bem, focar no produto, mas não, não pensando que ia ter premiação. E quais foram os seus números nesse empreendimento? Eu tive um resultado muito gratificante, eu vendi seis unidades, mas antes do lançamento oficial eu tive mais três vendas pra cotista, então totalizando em nove vendas. E como foi esse processo de venda? Quais os atrativos você disse para os compradores? É, eu falei muito sobre a valorização do empreendimento, que ele valorizaria entre 22% ao ano e com uma valorização ao mês de 1,2%, 1% ao mês.